ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Novo secretário de segurança anuncia a volta de delegados que perderam os cargos em 2015. Bares da capital são alvo de operação da polícia. Moto taxista morre depois de ser arrastado. 15 metros foram ônibus na zona norte de Manaus. Idosa de 67 anos é presa ao tentar levar drogas para o filho no CDP. Sindagres e funcionários dos Correios voltam ao trabalho na segunda-feira. E nossos repórteres acompanham as homenagens dos fiéis católicos à Nossa Senhora de Nazaré aqui na capital. São os destaques do Jornal em Tempo deste sábado que já está no ar. Olá, boa noite. Fiscalizações no trânsito em bares e outras abordagens fizeram parte da Operação Proximidade, que reuniu 500 policiais e homens do Corpo de Bombeiros na noite desta sexta-feira. O novo secretário de Segurança, Bosco Saraiva, coordenou a ação e anunciou a volta dos 124 delegados que perderam os cargos em 2015 depois de uma decisão do STF. A ação realizada em todas as zonas da capital foi a primeira do vice-governador do Amazonas, Bosco Saraiva, à frente do sistema de segurança pública. Quem estiver fazendo as coisas erradas, bote a barba de molho, porque a polícia do Amazonas está indo para a rua e não vai sair da rua tão cedo. Não pensem que é uma operaçãozinha de uma sexta-feira, não. Nós chegamos para dar um jeito nisso, todos juntos. A Operação Proximidade reuniu 500 policiais, entre civis, militares, além de homens do Corpo de Bombeiros. Foram feitas fiscalizações em bares e abordagens. Criar na comunidade uma sensação de segurança para que o cidadão comece a poder trafegar com melhor tranquilidade. Vamos buscar diminuir todos os índices de homicídios, de assaltos e assim também a questão da poluição sonora. Então todos os estabelecimentos comerciais, se não tiverem essa licença ambiental de funcionamento de som, a gente vai verificar. Quem não tiver, vai ter que retirar o som. Uma das exigências do novo secretário é manter a polícia militar responsável pelo patrulhamento ostensivo mais perto da comunidade, principalmente em áreas consideradas vermelhas, dominadas pelo tráfico de drogas. As viaturas estão mais nas ruas e nós estamos fazendo ajustes administrativos para colocar o efetivo maior nas ruas. Essas são medidas que visam melhorar a nossa segurança pública. A operação ocorreu no mesmo dia em que o governador do estado, Amazonino Mendes, anunciou a convocação de 300 concursados da Polícia Civil do certame de 2009 e também benefícios para os servidores da área de segurança, além de um novo concurso público para as polícias. Durante a operação, o secretário da SSP anunciou a volta dos delegados comissários, que haviam perdido o cargo em 2015, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em setembro de 2015, o STF julgou inconstitucionais duas leis estaduais que promoveram 124 comissários a delegados de polícia no Amazonas. 97 estavam na ativa e perderam os cargos. Entre eles, Orlando Amaral, que ocupava o cargo de delegado-geral da Polícia Civil. Estarão de volta, relotados na próxima semana, porque aquela ação não transitou em julgado. Eles são delegados, recebem como tal e servirão à população como delegados até que se capitule. Independente do que o Supremo Tribunal Federal decidir, o governo vai acatar. Mas até aqui, eles continuam sendo delegados e vão ajudar a nossa polícia. A SSP ainda não definiu em quais distritos os delegados serão lotados. O corpo de um homem foi encontrado enterrado em uma obra no Cacau-Pireira, distrito de Iranduba. A polícia investiga o caso. Foi nesse prédio em construção, ao lado da Agência dos Correios, em Iranduba. Fica na principal rua do Cacau-Pireira. Trabalhadores encontraram o corpo do homem enterrado nessa área da obra. A vítima, identificada como Cláudio Nascimento, de 42 anos, teria envolvimento com o tráfico de drogas na área. E também usava cocaína, segundo a família. A gente já vinha saber, já dá notícia agora de manhã. Já que ele já estava morto e enterrado aí. Você acha que está muito violento aqui no Cacau? Acho que sim, né? Está muito violento, né? O crime aconteceu nesse ponto, segundo a polícia. Ele foi morto aqui e colocado lá. Porque ele não tinha pertenço, não tinha cordões, nem relógio, nada aqui. Ele saiu da casa sozinho ontem, às 10 horas da noite, para fazer uma mudança. Ainda não há suspeitos. Mas a vítima era conhecida de moradores da área. O corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal. E o caso é investigado pela Polícia Civil de Iranduba. Idosa de 67 anos é presa ao tentar levar drogas nas partes íntimas para o filho, preso no CDP. E um mototaxista morreu depois de ser arrastado 15 metros por um ônibus no Monte das Oliveiras, zona norte da capital. Esses são os destaques do nosso resumo de notícias. Um mototaxista morreu depois de colidir com um ônibus e ser arrastado por cerca de 15 metros no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Para a polícia, o motorista do coletivo disse que não viu o motociclista no momento em que ele fazia o retorno na avenida. E por isso não parou o ônibus a tempo. A moto da vítima ficou presa embaixo do veículo. O caso é investigado pela perícia da Polícia Civil. Uma idosa de 67 anos foi presa também na sexta-feira. Ela tentou entrar no Centro de Detenção Provisória Masculino 2, no quilômetro 8 da BR-174, com 100 gramas de drogas escondidas nas partes íntimas. A idosa foi levada até o 20º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuada. Segundo ela, a droga seria entregue para o filho. E no início da tarde de hoje, uma mulher identificada como Adriana Leal da Fonseca, de 38 anos, também tentou entrar no CDPM. Ela não portava drogas, mas levava nas partes íntimas uma chave de boca, que estava dividida em duas partes. A Adriana foi pega durante a revista no presídio. Segundo a polícia, ela levaria a ferramenta ao detento Lessandro Leal de Lima. E sete quilos de drogas foram apreendidos em uma casa na zona centro-oeste da capital. A cocaína é considerada de luxo pela polícia porque é pura. Repórter Marquilze Pereira é quem tem os detalhes. Isso mesmo, Mariana. A polícia recebeu a denúncia anônima por telefone e foi até a casa que fica no Iléia 2, um conjunto ali na redenção. Só que quando os policiais entraram, ninguém estava dentro. Todo mundo já tinha fugido. A polícia apreendeu sete quilos de cocaína pura dentro de uma mochila em um dos quartos. Segundo os policiais, a droga estava identificada com duas letras. CH, que é a identificação aí de onde essa droga foi produzida. Os moradores da área contribuíram com as investigações, disseram aí que festas eram promovidas a todo momento. Geralmente começavam na sexta e terminavam no domingo. A polícia investiga o caso. Marquilze Pereira para o Jornal em Tempo. Obrigada, Marquilze. A seguir os clássicos discos de vinil reunidos em uma exposição aqui na capital. Nós voltamos já já.